Fala galera, beleza? O Grêmio é obrigado a vencer o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E será que começa hoje a recuperação do Grêmio na competição? Vamos falar sobre isso porque nós temos vários pontos para colocar e explicar para vocês essa ideia do que realmente o Grêmio precisa fazer, o que o Grêmio está propondo a fazer para ter essa retomada na competição. Isso precisa ser feito agora, neste sábado, hoje contra o Fluminense pela décima rodada da competição. O Grêmio tem dois jogos a menos, né? O Grêmio joga a décima rodada. Galera, o Grêmio precisa vencer pelo simples fato de conquistar três pontos e chegar a seis pontos na tabela. E mesmo assim ele vai ficar na zona de rebaixamento, mas fora da lanterna. Pelo menos não será a lanterna da competição por este momento trágico que o Grêmio vem tendo depois de todas essas situações da saída do Renato, da saída do Thiago Nunes e agora o Filipão dando uma cara nova no time. Depois do jogo do Grêmio contra o Fluminense, o Grêmio precisa sim ser feita essa retomada porque ele vai jogar contra o América e depois ele pega o Bragantino e aí a Chapecoense. É onde eu quero falar com vocês porque o Grêmio tem 12 pontos a disputar e o Grêmio precisa pelo menos conquistar 10 pontos desses próximos 12 contando com o jogo de hoje contra o Fluminense. Por que que precisa, Léo, fazer esses 10 pontos sobre 12? Por que não dá para fazer 12? A gente tem uma margem aí sempre para um time que oscila muito, como o Grêmio ainda não conseguiu achar um equilíbrio. O Grêmio está penando no Campeonato Brasileiro de tentar conseguir essa pontuação de 10. Aí o Grêmio ficaria com 13 e praticamente estaria ou no 17º lugar ou 16º ficará na competição. E aí sim começam a vir as pedreiras, já chamadas pedreiras, para a disputa da competição. Então é fundamental o Grêmio vencer esses próximos 4 jogos ou vencer 3 e empata 1. Tá, mas e se o Fluminense não é um grande time? Ele está sempre, é um grande time também treinado pelo Roger Machado, né? Inclusive aí uma cria, vamos dizer assim, do próprio Filipão. E por que a gente tem que acreditar que agora é a recuperação e tem que ser feita agora essa recuperação ou recomeça mesmo agora a recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Por que a gente tem que acreditar nisso? Porque o esquema tático mudou, mudou alguns jogadores, mudou peças no time do Grêmio. E isso fez com que alguns jogadores criaram uma nova motivação para poder mostrar serviço no Grêmio. E lógico, o Grêmio também está tendo assédio de clubes da Europa, até por conta desse mau momento que vem vivendo, os jogadores estão com praticamente os seus valores meio desvalorizados. Baixou um pouco os valores. E isso faz com que os jogadores queiram estar em campo para estar nessa vitrine. Mesmo sendo negativa, eles podem sim mostrar qualidade para tentar uma venda ou uma transferência para a Europa. Posso falar aqui de Wanderson, Juan, Matheus Henrique estão sendo sondados para deixar o Grêmio. O próprio Ferreirinha também a gente sabe que tem a possibilidade de sair. Mas o esquema tático mudou, então a gente tem que pensar no seguinte. O Grêmio joga no 4-2-3-1, como era o Renato, ou no 4-1-4-1, como estava o Thiago Santos. O que o Filipão joga? O Filipão joga no 4-3-3. Ele sempre jogou no 4-3-3, até naquele Grêmio vencedor, multicampeão, lá de 1995, 94, 95, 96. Ele montava o time da mesma forma. O Grêmio jogava no 4-3-3 e agora o Grêmio vai jogar também. E a modificação da vitalidade nos jogadores, o que mudou os jogadores do time de antes para agora, que deixaram eles mais empolgados para jogar pelo Grêmio, é que os guris estão jogando. O Filipão está botando o Wanderson na lateral direita, tirando o Rafinha. Ele mantém o Bruno Cortes na esquerda, que é um, junto com o Kahneman e o Jeromel, são os três remanescentes de 2017, campeão da Libertadores. Maicon está fora por lesão, mas os volantes, Fernando Henrique e Vitor Bobsin. O Vitor Bobsin, que a gente sempre fala, eu fiz vídeo dele, sobre ele aqui, está no canal, que era um grande jogador, que por que não jogava, ninguém sabia por que. Vitor Bobsin, agora titular do Grêmio, junto com o Fernando Henrique. Dois volantes, um primeiro volante e um segundo volante. E Jean Pierre, outro jogador da base, como meio armador. E aí a gente pode falar que o Léo Pereira, que o Grêmio trouxe o ano passado, para compor o grupo de transição e está terminando a sua fase das categorias de base com o Grêmio, é outro que vai jogar na extrema junto com o Alisson e o Diego Souza no ataque. Meu, o Diego Souza está correndo sério risco de perder a posição. Não porque ele faz seis jogos que ele não faz gol, mas ele não está jogando com aquela vontade, aquele vigor, aquela intensidade que ele demonstrou no ano passado e início desse ano. E o Filipão já deu a letra na sua entrevista que ele quer contar e dar chance para o Diego Tchurim. E o Ricardinho, a gente sabe o que o Ricardinho pode fazer. O Grêmio está com alguns jogadores modificando, muda esse ambiente, esses jogadores que estão fora do grupo neste momento, acaba mudando o ambiente para os jogadores crescerem, os que estão nas categorias de base que estão ganhando essas oportunidades. O Thiago Santos está fora, está lesionado, ainda não tem previsão. O Rafinha banco, o Maicon machucado, o Matheus Henrique seleção e o Ferreirinha também machucado. E aí eu posso dizer que a mudança de fotografia faz com que o Grêmio ganhe sim a possibilidade de vencer o Fluminense hoje e comece sim a retomada na competição, de voltar a vencer grandes jogos. O Filipão falou que em primeiro momento nós temos que acertar o setor defensivo para depois pensar no contra-ataque e não fazer o gol, trabalhar o ataque com os jogadores. Pois bem, o setor defensivo está protegido com o Fernando Henrique, que é o primeiro volante, muito bom jogador, bate com as duas pernas, sabe marcar e tem força, tem vigor físico, tem vitalidade. Vitor Babicim faz as suas viradas de bola, canhoto, bate muito bem também, faz lançamentos, tem passadas largas e ele também é alto, ganhando poder na marcação em bola alta. E aí tu começa a analisar que mudou o time do Grêmio, Douglas Costa não vai jogar hoje. Ele ganhou a sua folga, feito no seu contrato, porque ele precisava casar. Isso já estava acordado, mas no jogo passado contra o LDU, o Douglas Costa já foi banco para tentar fazer algo diferente no time do Grêmio e sair com velocidade e intensidade. Ah, mas o Douglas Costa não está bem fisicamente, ainda não está. Essa mudança de fotografia que o torcedor tem que se acostumar faz com que a gente ganhe a esperança de que o Grêmio vai vencer o Fluminense e vai conseguir engatar uma sequência de vitórias. Pelo menos nos quatro próximos jogos o Grêmio vai vencer três e empatar um. Esse é meu número. Pode empatar hoje com o Fluminense, que pode ser trágico, mas estaria na programação e vencer os outros três jogos. Eu acredito que 10 pontos em 12 é o objetivo do Grêmio agora. Beleza? Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.